E aí meus filhos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, muito bem-visto para mais um vídeo e hoje pessoal é um videozinho que eu prometo que vou trazer há muito tempo Que é respondendo comentários, respondendo perguntas de vocês Bom, eu fiz um post na comunidade, por isso que é bom ficar atento aí no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho é muito importante Eu fiz um post lá na comunidade, dizendo pra vocês perguntarem, fazerem perguntas que eu ia fazer um vídeo resposta E tá aqui esse vídeo, o post chegou a mais de, chegou a 1369 comentários e eu li todos, sim, eu realmente li todos, eu li todos em uma hora e meia mais ou menos, foi rápido até Bom, e esse vídeo aqui respondendo perguntas, eu tô querendo fazer desde 2017, mas aqui é questão que vocês mandam pergunta e daí eu via lá, 1300 perguntas, meu Deus do céu É difícil véi, muito, muito, muito Bom galera, tô em ordem aleatória aqui das perguntas, então talvez a sua pergunta esteja aqui, vamos dar uma olhada Scorpion de Portugal, você é o meu youtuber favorito e eu tenho uma pergunta pra ti Como você edita seus vídeos pro YouTube e qual o seu nome verdadeiro? Bom, foram duas perguntas, né mano? Amigas Gamer, um salve aí Primeiramente, meu nome verdadeiro é Marco Passinato, desse italiana Como eu edito meus vídeos? Eu não edito meus vídeos, mas quando eu editava era pelo Sony Vegas Atualmente quem edita meus vídeos é o Bob, que faz um trabalho muito massa, então ele edita todos os vídeos do canal, todos sem exceção É, são ele, é ele aliás, que edita, então bom, essa daí, vamos pra próxima Qual foi o primeiro jogo que você jogou? Primeiro jogo que eu joguei, cara, foi no PS1, se não me engano foi o Tarzan Tarzan e Pandemônio, cara, nossa senhora Pandemônio foi o melhor jogo que eu já joguei Cara, nossa senhora que saudade, véi Esse dia eu tava vendo umas gameplays no YouTube do Pandemônio, né E bateu umas nostalgias, aquilo sim que é nostalgia, véi Daí um dia eu dei o meu PS1 de presente, funcionando e tal Primeiro dia o mano foi lá e quebrou Cometeram um canal de 1.5 milhões de inscritos Salve, salve Neto Silva, é nóis Bom mano, cometeram um canal de 1 milhão de inscritos, cara Sei lá, é... Cara, é uma coisa magnífica, porque você imagina que são 1 milhão de pessoas 1 milhão e meio de pessoas que te assistem e gostam de você porque se inscreveu E se são 1 milhão de pessoas que gostam de você, também teve bem mais que já assistiu Então eu acho uma coisa muito legal, fico muito feliz em saber que tem a galera que apoia aí São 1 milhão e meio de pessoas que me apoiam, que assistem meus vídeos E a parte mais legal é ser encontrada na rua e tirar foto com a galera O que acontece muito com vocês, que eu não sei porque Parece que eu sou um bicho de sete cabeças, véi Eu tô lá, tipo, esses dias eu tava lá no shopping, né Tinha um inscrito me olhando E eu tinha certeza que era meu inscrito, porque eu já entendi como é que é a reação de vocês E tipo assim, não pedem pra tirar foto, daí eu falo Vem aqui, mano, daí vocês veem Mano, pode vir, você desconfiou que é o Scorpion... Não tem como errar, véi, ó Ó o cabelo, o cabelo não muda, cara Ah, mas é que você é mais gordinho lá fora Eu sou, é por causa do meu rosto Meu rosto é magno, é aqui embaixo é gordinho mesmo Vamos mudar isso daí, projeto verão do Scorpion Gamer Vamos mudar essa parada aí Bora! Já pensou em morar fora do Brasil? Cara, com certeza, saca Mas a minha ideia de morar fora do Brasil é uma ideia diferente da galera A galera geralmente tem uma ideia Pô, morar fora do Brasil, eu vou ficar rico Sendo que eu tenho, assim, amigos que moram lá E eu sei como é que é, não é bem assim, saca Não é que você vai morar fora do Brasil, você vai tá rico A questão é que você tem um conforto maior de vida Em questões de serviço público Ou você quer fazer algum esporte, você quer um hobby Você consegue muito mais É, aqui, por exemplo, onde eu moro é muito difícil encontrar uma escola de música Você acha, professores se dão aula de música Mas agora uma escola própria, como tem no Canadá, nos Estados Unidos É muito mais difícil de encontrar Então são essas as coisas que a gente, que me atrai São os atrativos que eu tenho pra morar fora pra outro país Principalmente pro Canadá Ser um lugar que eu, acho que eu me adequaria muito Porque eu gosto de frio E lá também tem essas coisas que dá pra fazer bastante hobby, saca? E qual seria o outro país? É Canadá, ou Estados Unidos, Dinamarca Países assim, seria bacana Ah, e essa pergunta foi mandada pelo meu amigo Andarilho Salve, Andarilho Andarilho mora lá em Portugal Saudade de falar com você, mano Tamo junto Você tem algum animal de estimação? Manda salve para mim Salve, 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 salve Salve, Felipe Tenho sim, cara Eu adotei uma gatinha há três semanas atrás Muito fofo, vou lá pegar ela Pera aí Uma hora depois Você sabe, gatinho e tal Ainda mais criança É difícil da gente Não mexe nas coisas, pera aí É difícil da gente encontrar Eles somem Mas essa aqui é a Molly Pera aí Molly, olha lá, Molly Tá assustada? Olha ali, olha pra câmera Olha pra câmera, Molly Eu encontrei a Molly, galera Numa situação meio complicada Ela tava sozinha, sabe? Não tinha ninguém pra dar atenção pra ela E ela tava precisando Tava precisando necessidades E a gente encontrou ela E agora Ela faz parte da família Ela tem quatro meses só Sempre que eu chamo ela Eu lembro da música do Dolly Molly Molly Guaraná, Molly Ah, melhor Massa, né? Muito bom Como é feito Caçadores de Lendas? Bom, Caçadores de Lendas é um vídeo Uma série feita com meus amigos A gente tem essa série já faz quase um ano Vai completar um ano esse mês A gente faz aí pelo GTA Inventamos umas histórias Aliás, eu faço o roteiro E tem os mods Na real, mano Caçadores de Lendas, por sinal É uma série que me dá mais prejuízo do que lucro Em relação financeiramente Eu faço mais porque eu gosto Porque tem que pagar os mods São muito caros Mais edição e tal Então é uma série Sempre eu saio meio que no vermelho Na maioria das partes Mas, tamo aí, né? Você um dia esperava ter um milhão de inscritos? Uma coisa clichê que a galera fala é Não, eu nunca sonhava ter um milhão de inscritos Não, eu nunca sonhava ter dez milhões Eu vou dizer um pouquinho o contrário Eu acho que eu sou sempre Tipo assim, a galera segue um caminho Eu corto esse caminho Vou pro outro lado Eu realmente sempre sonhava em ter um milhão de inscritos Esperar? Talvez Ter certeza que eu ia chegar? É meio complicado dizer Mas eu sempre sonhei em ter um milhão de inscritos É a mesma coisa que um dia eu chegar a dez milhões Se alguém fizesse essa mesma pergunta aqui Falar Pô, você esperava um dia ter dez milhões? Exatamente sim Eu realmente espero ter dez milhões um dia Eu realmente quero chegar Eu sou uma pessoa muito ambiciosa Eu sempre olho pro futuro E eu sempre busco muito o que eu quero Então Essa é realmente uma meta que eu tenho O resto é só consequência Você vai viver a vida inteira do YouTube Ou pensa em tentar outro rumo um dia? Ó, Black Swagger Eu vou juntar sua pergunta com essa daqui Qual era a sua profissão dos sonhos quando eu era criança? Respondendo a do Vitor Gamer Que vai dar uma resposta mais ou menos aí pra do Black Swagger A minha profissão dos sonhos desde criança Foi trabalhar É trabalhar com o público Até hoje é o meu sonho Quando eu tinha três anos de idade Eu já falava Mãe, mãe Eu quero trabalhar na TV Eu quero fazer tal coisa Então eu sempre busquei isso daí Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Eu gosto muito de sentir a emoção da galera Saca? Então eu sempre tive esse sonho de trabalhar com o público Desde criança E tanto é que Aos 12 anos de idade Eu entrei pro teatro Fiz até os 16 anos Então Eu sempre gostei disso daí Apresentar peça de teatro Eu sempre gostei disso daí, cara É o que eu quero seguir Eu já falei Eu não vou conseguir trabalhar no escritório Porque eu amo Essa coisa de ter o público Ter um carinho pela galera E eu também Demonstrar um carinho para a galera Isso daí é uma coisa fenomenal Eu acho que eu não viveria sem isso E eu sinto que eu tô no caminho muito bom Que é o YouTube No YouTube eu tenho vocês comigo E vocês tem eu E tipo assim É um milhão de pessoas E o Scorpion E todo mundo se junta Eu acho isso daí fenomenal, cara Por exemplo O que acontece muito comigo Eu faço muitas coisas nos bastidores E isso daí eu não divulgo muito Mas eu faço Porque é uma coisa que vem do coração mesmo Toda noite eu jogo Free Fire com os inscritos Tem algum vídeo de Free Fire com os inscritos? Não tem Mas eu tô lá, véi Eu vou gravar ainda um vídeo de Free Fire com os inscritos Mas eu faço isso daí por ser um prazer pessoal Então eu entro no Discord Às vezes aleatoriamente Nem falo isso daí em vídeo Eu entro no Discord aleatoriamente E fico Da meia-noite Um dia eu fiquei Da meia-noite até as quatro da manhã Falando com o inscrito, véi Então é uma coisa que eu amo É uma coisa que eu amo Vocês não são inscritos pra mim São amigos Eu acho que esse vídeo Tá ficando longo E o Bob vai editar E vai ficar bravo É verdade Quer dizer, às vezes não Essa pergunta é boa Quantos anos você tem? Quantos anos vocês acham que eu tenho, pessoal? Comenta aí A minha idade é um segredo Desde quando eu comecei no YouTube Eu vou em workshop Eu vou em festa de YouTubers A minha idade eu contei pra exatamente quatro pessoas Onde eu falo pra vocês o porquê Eu ainda vou revelar a minha idade Mas por enquanto ela é segredo O porquê também é outro segredo Eu espero que vocês entendam, galera Você é de direita ou de esquerda? Essa pergunta é uma pergunta muito polêmica Ainda mais nos dias atuais que a gente vive no Brasil Que a gente tá numa... A gente parece que tá numa zona vermelha, sabe? Você entrou pra um lado Ou você é de um lado Ou você é de outro Ou você faz parte de um time inimigo Ou você faz parte dos aliados, sabe? Tá muito difícil de você se manifestar Nessa situação que o país está É tipo uma guerra, cara Você fala uma coisa e você é apedrejado A minha ideia aqui é entreter o público Então eu vou falar basicamente Eu tenho ideias mais parecidas com a direita Mas eu não vou entrar muito no mérito Eu não vou comentar muito sobre isso Porque o canal O tema do canal não é esse Aqui você tá aqui pra se divertir Então não vai ter política aqui no canal É basicamente isso daí Eu não vou me meter em polêmicas Eu não vou me meter em polêmicas Galera, foi mal Eu esqueci de falar os nomes Quando eu respondi as perguntas, né? Não vai acontecer de novo Manda de pergunta Que eu vou tá falando os nomes também no vídeo Essa pergunta aqui é uma pergunta da Adriana Deu um monego A Adriana perguntou Scorpio, seu c*** é bonito? Eita, pega Olha o tipo de pergunta, véi Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Quero perguntar se você usa droga Mas que tipo de pergunta? Se bem que, Amanda Eu uso droga Você usa drogas Todos nós usamos drogas Drogas é algo que mexe com o seu organismo Então a partir do momento que você usa um remédio Você toma um remédio Você está usando drogas Até porque a farmácia é chamada de drogaria Agora tem que ver se são ilícitas ou lícitas Eu não uso drogas ilícitas E nem aquelas aqui deixam um chapadão Não, mas você foi respondendo sério, véi Eu nunca, não curto beber Eu não curto nada dessas paradas Eu não bebo Eu também tenho outro motivo de não beber Porque eu tenho um problema numa enzima Que é chamada DLGH2 Que eu não consigo produzir ela Então ela não metaboliza o álcool Ou seja, se eu tomo alguma coisa, bebida alcoólica Eu fico infectado Só que não fez diferença nenhuma pra mim Porque eu nunca tive essa questão de beber Eu não gosto de beber Eu sempre fiquei com dor de cabeça Então não acho graça Não vejo graça em beber até cair, etc Como que surgiu o nome Scorpion? Luca, o nome Scorpion Ele surgiu na época do Xbox 360 Que o Xbox 360, quando você comprava o Xbox Live Ele vinha com um nome aleatório E o meu era 1, 2, 3, Charmandas Eu gosto de nada a ver, véi E daí eu já estava chegando em Mortal Kombat Eu falei, galera Qual que é o nome que eu coloco no meu canal? E daí você fala, o que você gosta? Eu falei, ah, gosto de Mortal Kombat Coloca o do Scorpion E daí chegou uma outra hora Que eu estava ouvindo música Eu sempre curti rock Por sinal, Bon Jovi Rolling Stones Guns Roses Então eu estava ouvindo uma música dos Scorpions E eu falei, mano Eu posso falar o que é do Mortal Kombat Ou que é da banda Scorpions Então eu falei, ah, colocar Scorpion Só que Scorpion é com C E eu errei, eu coloquei com K E ficou, cara É bem mais bonito, por sinal Assim que surgiu o nome Scorpion Você já teve vontade de terminar com o canal? Bom, galera Vamos lá, não vamos ser hipócrita Eu acho que eu não cheguei no ponto de eu quase desistir Não é chegar a desistir Mas é ficar muito triste em ver algumas coisas Então eu não vejo que eu cheguei no ponto de falar Eu desisti Mas algumas coisas me deixam muito chateadas Por quê, galera? O YouTube é uma montanha russa Fala no topo E daí você tá lá embaixo Parece que o YouTube ia te dar um mês de ouro, por exemplo Eu ganhei 300 mil inscritos em um mês, sabe? E agora eu tô ganhando a média de 2 mil inscritos por dia Não que isso daí seja ruim, né, galera? Pelo amor de Deus Muito obrigado aí, pô 2 mil inscritos por dia É algo magnífico Eu fico muito feliz em ver isso daí De qualquer maneira Mas é só pra mostrar a montanha russa mesmo Então é uma montanha russa muito grande Eu tô realmente abrindo meu coração pra vocês Porque o que me motiva pra continuar É realmente vocês Porque são vocês que estão nos vídeos A galera fiel que tá lá todos os vídeos Porque a partir de sexta-feira aconteceu uma coisa no canal Que eu nunca tinha visto, cara É, os meus vídeos estavam pegando em média 12 mil De 8 a 12 mil visualizações em uma hora E eu não mudei o conteúdo De sexta pra cá eu não mudei o conteúdo Meus vídeos estão pegando agora em média De 5 mil a 5 mil e seta visualizações em uma hora E eu não mudei o conteúdo Aí não é legal A gente tem um grupo aqui de YouTubers Onde toda hora a gente tenta desvendar o que tá acontecendo É, eu não posso Eu não sei se eu posso dizer que eu cheguei a um ponto que eu queria desistir Mas eu cheguei a pontos onde é que eu fiquei muito chateado Porque eu dou meu máximo no YouTube Tanto é que semana passada eu passei mal Muito mal A galera que vê aqueles stories que eu já deletei Ficou sabendo Eu passei muito mal Porque eu tive problemas com meu PC Depois problemas com meu servidor Eu tinha dormido Era 4 horas da manhã Acordei às 7 pra ir na escola Depois eu fiquei até a meia-noite gravando Porque eu consegui dar um jeito de arrumar meu PC secundário Terminei às 3 da manhã Acordei às 7 E foi o momento aí que minha imunidade baixou Mesmo tomando remédio Passei mal Mas isso pra manter os vídeos diários, sabe? Eu uso Eu dou meu máximo Pra estar fazendo isso daí E eu sinto Às vezes nesses momentos Como eu tô passando agora Que passou de sexta pra cá Eu sinto que sou eu e vocês Que a gente tá sozinho nessas E junto Que a gente tá junto aqui, cara A gente tem que se abraçar, sabe? Se abraçar, ficar junto Não cortar esse elo Porque Se corta uma parte da corrente A corrente se desmancha Então Eu sinto que eu tenho que estar perto de vocês É isso que eu quero A gente se juntar nessa batalha Porque é uma batalha O YouTube é uma batalha Pra eu continuar fazendo vídeo Eu preciso ter um retorno Porque eu tenho que pagar edição Eu tenho que pagar thumb Eu tenho que pagar um monte de coisa Então é uma batalha É uma batalha bem complicada Essa é a resposta, cara A resposta é meio longa Mas Acho necessário E aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo respondendo perguntas? Se vocês gostarem Tiver bastante like Bastante visualizações e tal E compartilhamentos Eu vou trazer mais vídeos assim Então Comente aí perguntas Que você queira que o Scorpion responda E eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Passa no meu Facebook Falou Eu fui Tchau 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 Tchau